Será que irritação pode mascarar depressão? Essa pergunta é muito boa, foi me enviada lá no Instagram e eu acho que merece um vídeo para que a gente possa diferenciar algumas coisas. E se você não está inscrito nesse canal ainda, que tem uma série de assuntos que pode ser dúvida sua também, já inscreva-se aqui no botão vermelho, ativa o sino enquanto o Bruno roda a vinheta para a gente conversar sobre isso. Bom, algumas pessoas acreditam que quadros depressivos são apenas aqueles quadros em que as pessoas estão com um comprometimento muito grande da energia, ficam deitadas o tempo todo, não conseguem fazer nada, tem desejo de morte, tem-se uma ideia de que para ser depressão precisa ter esse nível de gravidade e de comprometimento da vida. Isso não é verdade. Depressão tem níveis de gravidade, pode ser leve, moderada, é grave e com sintomas psicóticos, mas existem quadros que podem confundir a maioria das pessoas, especialmente se a gente está falando de irritabilidade. se a gente está falando de um sintoma de irritação por muito tempo, aquela pessoa que está sempre mal-humorada, que está sempre pessimista, que você a vida inteira percebe que a pessoa reclama muito, não tem muita energia para as coisas, tem um sentimento de desesperança muito frequente, que é aquele muitas vezes conhecido como pessoas difíceis, que a família diz, ah, fulano é difícil. Isso pode ser um quadro de transtorno depressivo persistente, que até muito pouco tempo era chamado de distimia. No DSM-5, que é o Manual de Diagnósticos de Transtornos Mentais, o último, esse nome distimia hoje ali está um verbetezinho, a gente chama de transtorno depressivo persistente. Normalmente, esse tipo de quadro a pessoa tem há muito tempo e a família entende, até a própria pessoa acredita que ela é assim mesmo. Sabe, fulano é assim mesmo? Ah, fulano é mal-humorado assim mesmo. Isso pode ser, na verdade, um quadro depressivo persistente há muito tempo. Normalmente, para você fechar o diagnóstico, a pessoa tem que ter pelo menos dois anos de humor deprimido e várias outras características que eu já citei antes. Mas, especialmente, a irritabilidade é muito marcante em quadros desse tipo em crianças e adolescentes. E em crianças e adolescentes, nós não esperamos isso por dois anos. Com um ano, você já pode fechar o diagnóstico para ajudar essa pessoa e essa criança e esse adolescente. Mas é muito comum as pessoas perceberem um perfil muito mais desesperançoso, aquela pessoa que reclama muito. Uma representação na TV, quem é aí da década de 80, início da década de 90 vai lembrar, da Iana Harvey, que ficava Ó céus, ó vida, ó azar. Ó azar, ó vida. É uma representação que, normalmente, a gente fala muito que é bem típica, frases típicas, né? De murmuração, de reclamação, de pessimismo, que é muito comum em quadros mais crônicos e no quadro depressivo persistente que eu tô falando pra vocês. E aí, prevalentemente, a família, os amigos, conhece mais essa pessoa com esse tipo de ideia, de mau humor, de irritação, de ah, fulano reclama mesmo. E isso passa a ser um fator de desimportância pra o comprometimento real do quadro. Porque essas pessoas podem ter relacionamentos difíceis, casamentos difíceis e uma perda de produtividade e de coisas que ela poderia fazer na vida, porque isso não tá associado só ao fato dela ser mais pessimista, ter um humor mais deprimido, mais irritado. Também tem uma dificuldade de tomada de decisão, tem dificuldade de concentração, tem baixa energia. E essa baixa energia, todo esse comprometimento, também altera a capacidade da pessoa de fazer coisas, fazendo com que a vida dela não tenha tudo o que poderia ter se ela tivesse com o maior grau de produtividade, de capacidade psíquica. E isso pode atrasar, inclusive, diagnóstico e ajuda. A gente sabe que essas pessoas normalmente dizem que não precisam de ajuda. Ah, eu sou assim mesmo, sempre fui. Normalmente é muito difícil você levar pra tratamento exatamente por acharem que isso não é um problema, que sempre foi assim, que tá arrumando história, doença, todas essas coisas. Uma outra coisa importante é que não só a irritabilidade pode estar associada, mas a ansiedade também. Então é um quadro depressivo persistente com os sintomas que a gente chama de sintomas mistos, que você tem aí a ansiedade como também um sintoma presente no quadro. Ou seja, não é só a melancolia e a irritabilidade, mas também sintomas ansiosos. Então você pode ter melancolia e a irritabilidade, a tristeza, a desesperança, a reclamação e pessimismo o tempo todo, e a ansiedade como coisas bem marcadas ali e que outros podem perceber. E a própria pessoa percebe que ela é assim, mas por conta de muitas vezes não haver um episódio depressivo bem marcado e ela não sentir que precisa de ajuda, isso pode ser visto apenas como algo leve que faz parte dela. Além disso, popularmente se conhece quadros distímicos com uma ideia muito errada. A ideia de que a distimia, ou transtorno depressivo persistente, que é o nome de hoje, como uma depressão leve. E por ser uma depressão leve, não teria necessidade de um tratamento como o transtorno depressivo maior clássico. Isso é um erro, tá gente? Distimia ou transtorno depressivo persistente não é depressão leve. Não é porque o sintoma, muitas vezes, não compromete muito significativamente a vida da pessoa de tal forma que os outros percebam que ela não precisa de ajuda ou de tratamento. Ela pode ter uma qualidade de vida muito maior, uma percepção da vida muito melhor, uma energia melhor, uma capacidade de olhar o mundo diferente e, consequentemente, de melhora de concentração, de foco e de tomada de decisão se ela faz tratamento. Certo? Espero que essa dúvida sobre irritação, mascarar depressão possa ter sido tirada. Mascara, sim, muitas vezes tem uma irritação muito persistente e marcante. Pode ter ansiedade associada e essa oscilação é importante de ser percebida, analisada. Se faz mais de dois anos, no caso de crianças e adolescentes, um ano, a gente já precisa de intervenção e observar melhor todo esse nível de comprometimento para trazer melhor qualidade de vida para essas pessoas. Certo? Compartilhe esse vídeo se você acha que pode ajudar e se você não está inscrito nesse canal ainda, clica aí no botão vermelho, ativa o sino, clica no curtir e eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho